E aí galera, tudo bom? Alexandre Nogueira mais uma vez com vocês, deu uma baixadinha aqui no rádio já. Mais uma vez, se você não tá inscrito, curta o canal aqui, se inscreve, dá o seu like aí no vídeo se você gostar, tá? Hoje eu vou sair um pouquinho do que eu tava falando sobre o B2W, hoje, semana que vem também, nós vamos falar um pouquinho de algumas coisas novas, tá? Pra mim, pelo menos, foi uma novidade. Ontem eu tava no... entrei... às vezes eu prefiro ligar, né, quando aparece a opção de ligação do Mercado Livre, e receber uma ligação do Mercado Livre no contato, eu acho mais interessante porque o papo é melhor. E aí eu recebi uma ligação da atendente e ela me informou que teve uma mudança na questão das medições de visitas, tá certo? Que teve uma mudança na questão das visitas, tá? Então, é lógico, pra quem normalmente não usava nenhum apetrecho pra tentar ganhar visita, essas coisas, eu acredito que não vai alterar tanto. Mas antes, se você ficasse dando F5 no teu anúncio, contavam como visitas. Hoje, não mais. O mesmo IP que acessar várias vezes dentro da mesma hora, conta uma visita apenas. Então, por exemplo, ah, eu tenho... o mesmo IP acessou 10 vezes, conta uma visita. Virou a hora da primeira visita que ele contou, aí conta mais uma visita de novo. Então, vocês vão notar que as visitas caíram muito nos anúncios. E isso... eu tinha recebido mensagem de algumas pessoas dizendo, Cara, o que aconteceu? Minhas visitas caíram muito, meu movimento caiu demais, a minha venda também caiu. Primeiro que fevereiro foi muito ruim, a venda de todo mundo caiu. Aqui a gente teve uma queda bem grande nas vendas de janeiro pra fevereiro, tá? Tô fazendo um outro levantamento até, depois eu vou trazer aí, que é um ponto de vista interessante quanto à queda das nossas vendas em fevereiro. É, de todo mundo, eu acredito. Mas eu tô esperando uns outros dados aí que eu já pedi pro pessoal pra eu tentar fazer. Mas as visitas cairão por causa disso, tá? Agora, quem usava programa pra conseguir visita, isso fica mais difícil. Eu, particularmente, nunca fui muito adepto e nem já cheguei a testar isso lá no passado, muito lá atrás. Mas eu, particularmente, não apoio muito comprar visita, porque você tem muita visita, aí você pensa pro lado do Mercado Livre. Você tem 15 mil visitas e não gera nenhuma venda, ele fala, meu, não vou jogar ninguém lá dentro porque esses 15 mil não compraram. Dificilmente alguém vai comprar. É diferente do que se você gera 15 mil visitas e gera mil vendas. Aí é interessante pro Mercado Livre também, porque, ah, deu relevância, teu preço era bom, as pessoas que ele jogou compraram. Tá bom, tá? Mas isso muda um pouquinho pra quem comprava visitas falsas, né? Vamos dizer assim, tá bom? Então, isso é uma novidade, segundo ela mesmo, que alguém fale, ah, isso já aconteceu faz tempo. Segundo ela, foi no final do mês de fevereiro, tá? Que teve essa mudança. Então, que começou a valer essas novas visitas, se você percebeu antes aí. Eu não sei se foi... Agora, só no Mercado, se ela foi no começo de fevereiro ou se foi no final de fevereiro. Mas é coisa recente aí que a gente teve essa alteração nas visitas, tá bom? Então, no outro vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre uma outra coisa aí que eu também achei legal que ela me passou. Só semana que vem agora. Tá bom, galera? Um grande abraço pra vocês. Lembram, se inscrevam no canal, curtam, aproveitem, acompanhem. A gente tá postando em dois canais. Tô postando vídeo na Universidade Mercadonaus e na Universidade Marketplace também. Então, acompanha os dois, segue os dois que sempre tem novidade pra vocês. Um grande abraço, até a próxima. Valeu!